É que eu já tô há 10 anos, né? Tem vários vídeos lá atrás que falei coisas que não é legal, né? Geralmente nas batalhas tem algumas coisas. Contra alguém? Contra alguém. Ah, fala, ah, tu é loira, tu é burra, sabe? Umas coisas assim, idiotas, sabe? Tipo tu que faz stand-up assim, tu faz stand-up, né? Vocês têm um negócio em comum, né? É, vocês ganham dinheiro, às vezes, né? Em alguns casos, porque às vezes a Cris faz... Às vezes não ganha dinheiro. Não, às vezes a Cris faz fritada. Às vezes ela ganha dinheiro. Pra zoar as pessoas. É. Então, eu consegui criar a minha profissão perfeita. Eu chamo os YouTube, xingo eles e ganho dinheiro xingando eles. Vai ter uma fritada terça-feira que vem e eu não vou poder participar. Eu vi, acho que, algum Danilo teu, acho que fez, né? Aquele fight de piadas, né? Fiz o fight também. Eu acho que eu já vi, eu vi, eu vi. Acho não, vi. Do Danilo Gentili? É. Não contra ele, no programa dele. Sim, eu vi, é muito legal. Você assistia isso aí pra se inspirar? Não, eu já vi, eu falei, o Danilo me copiou, certeza. O fight de piadas é meu. É, mas é um texto de, de... É um texto de comédia também. Às vezes eu tenho que parar lá e ficar estudando a pessoa e tentar entender o que que eu posso falar. O ponto fraco dela. É, o que que eu posso falar é que a pessoa que é público dela e pessoas que não são público dela vão conseguir entender a piada. Difícil às vezes. Então é uma pessoa, tipo, o que que eu vou falar? Se eu falar alguma coisa muito do público, a outra pessoa não vai entender. Sim. Mas você... Desculpe. Não, eu ia falar que a gente tem um benefício na piada, ao contrário da música, que a gente tem a possibilidade de dar uma premissa pra explicar a piada. Isso. Então, por exemplo, assim, vai, eu vou falar que você sempre chega atrasado e por isso eu vou te dar um relógio. Sei lá, essa é a minha construção, certo? Sim. Na piada eu consigo falar assim, cara, o musulmano sempre chega atrasado e por isso eu vou dar um relógio pra ele. Eu consigo explicar e entregar. É. Você na música tem que falar, e eu vou te dar um relógio e a pessoa, ah, por que que ela vai dar um relógio pra ele? É, ou eu explico de alguma maneira na linha anterior, assim. Sim. É pouco espaço. É pouco espaço. É. É isso. E ainda tem que ficar musicalmente legal, né? Sim, mas eu acho que você equilibra bem essas piadas internas, que só quem segue aquela pessoa vai entender e entre piadas que o público geral vai entender. É, a gente chegava, quando eu comecei, era sozinho, assim, não tinha equipe, não tinha gente pra fazer o beat, não tinha... Hoje eu tenho uma equipe que me ajuda a escrever, que é o Vini, ele é a MC, que trabalha comigo, ele faz improviso mesmo. Aham. E aí, a gente já tá um tempo junto já, e a gente escreve junto, então a gente senta pra fazer uma reunião, pra falar, ah, vamos estudar esse canal, vamos olhar e tal. Antigamente eu olhava e era bem pessoal, assim, eu zoava mesmo, não tava nem aí, não tinha nem piada. Se tu é falido, seu canal é um lixo, era só isso, entendeu? Não tinha nada, assim, era bem batalha mesmo, assim, pra derrubar a pessoa. Era escrachado. É, bem escrachado. Aí depois a gente foi construindo, assim. E aí foi, já tem, já, já tem quantos anos da batalha do YouTube? Acho que oito anos já. E você vai renovando, né? Agora essas pessoas que vieram do TikTok, você tem convidado também? Tô achando massa. E o engraçado é que hoje tem muito mais gente pra convidar, só que é mais difícil fazer porque o público dos canais são muito nichados. Então, ah, vou chamar um fulano de tal. E aí ele tem 30 milhões, aí tu lança a batalha, faz o trabalho junto e o vídeo vai pior do que o cara que tinha um milhão. Né? O vídeo não vai bem, porque é aquele público que gosta dele. Sim. Se não chegar naquele público, nem funciona. É a mesma coisa com podcast. Antigamente eu fazia qualquer pessoa. Também tem uma coisa... Que a internet as pessoas viam a mesma coisa. Uhum. Também tem uma coisa... Tinha pouco conteúdo. Do tipo de conteúdo. Por exemplo, a gente tem o público podcast. O público podcast não é o mesmo público que consome aquela pessoa na vida dela. Então, por exemplo, a gente já chamou aqui músicos que tem um puta público imenso, só que a idade do público não é a idade que consome podcast normalmente. Então a pessoa até entra, mas fica 5, 10 minutos e... Pro jovem de 15, 16, que ouve aquela música, é tipo assim... Ah, tá bom, que chato, vou jogar. Não vai cantar? Entendeu? Nossa, não é isso. Não, mas é sério. Deve ter gente aqui agora. Ô, Mussolman, vai lá. Ah, ele não vai rimar? Então eu não quero ver. Ele não vai acabar com elas? Ele não vai esculachar elas. Mas o teu público é mais jovem? Nossa, o meu canal, ele é tipo o SBT, sei lá. Tem público assim, tem senhora, tem criança, tem gente mais velha. Porque eu chamo de convidado desde o Tiringa... Sim. Até a Melody. Então, na verdade... É, eu vi que saiu essa semana com a Melody. Você roda a roleta do Playstation pra plateia da Praça Nossa. Exatamente. Eu entendi. Às vezes eu olho uma senhora assim na rua, tipo... Ela tá nervosa pra tirar foto, assim... Ah, ela vai tirar pro filho dela, né? Ela tira uma foto comigo, aí eu... Não, eu adoro seus vídeos. Aí eu fico tipo... Como assim, cara? Ela tá assistindo, tá ligado? O da Melody, eu adorei. É. E às vezes eu adorei aquele do Minecraft. É, então, imagina. E a gente também tem um público lá. Mas o meu canal nunca foi pensado de... Ah, vou fazer pro público X. Foi sempre tipo... Ah, vou fazer o que eu gosto. Uhum. E eu fazia vários conteúdos. Depois que eu... Depois de um tempo que eu fechei no conteúdo... Ah, vou fazer batalha. Só batalha. Praticamente esse vai ser o cargo-chefe. Eu fazia um monte de tipo de conteúdo com rima, assim. Vários, vários. E até fazia música também, autoral, no meio. Isso que eu ia te perguntar, cara. Eu tava... Eu tava tipo, sei lá, rimando com o Monark. Eu tenho batalha com ele de Minecraft. E outro dia eu lançava uma música de amor. Porque eu só queria lançar minhas coisas que vieram na minha cabeça. Não tinha uma organização. Sabe? Uma estrutura. Sim, eu queria perguntar como que você desassociou o personagem muçulmano... Ah, foi bem difícil. Pra você lançar suas músicas enquanto musa, enquanto artista. Nossa, foi bem difícil, gente. Primeiro que é outro público. É. Segundo que é outra pessoa. Exatamente. Esse que tá aqui não é o muçulmano. É, acaba sendo. Nesse exato momento. É, porque assim... É a mesma pessoa, só que... É um produto diferente. Produto diferente. Exatamente isso. Porque aquilo que eu faço... Porque às vezes quando fala assim, pode soar, tipo... Ah, o cara tá fazendo um personagem. Personagem pode ser uma coisa... Negativa. Negativo, né? Então, não é. Aquilo ali é eu mesmo. Eu gosto muito de fazer aquilo. Aquilo é muito divertido pra mim. Só que aquilo é um tipo de conteúdo que eu faço. Sim. Mas eu demorei pra entender isso. Entendeu? Aí eu achava... Não, eu não posso mais fazer batalha. Porque agora eu tenho que fazer música. Então eu tenho que parar de fazer isso. Pra fazer essa outra coisa. Não posso fazer várias coisas ao mesmo tempo. Tem que escolher uma coisa só. Tem que rinchar. E aí teve uma época que eu fiquei brisando que eu tinha que escolher uma coisa só. Pra fazer. E aquilo me deixou muito triste, assim. Nossa. Tem uma pessoa... Um público gigante falando... Faz música. Tu é muito bom de fazer música. Lança álbum. Faz isso. Não faz batalha. É muito engraçado. Eu me divirto. E aquilo dando milhões. Eu ganhando grana. E a música sendo uma coisa... A música é muito mais complexo, né? É muito mais... É uma coisa que tem que ser com calma. Tem que ser um negócio que tem que construir com calma. O YouTube é uma coisa mais assim, né? Conteúdo e tal. E aí eu fiquei por muito tempo... Até eu entender que, tipo, eu posso fazer, assim, duas coisas. Só que eu preciso separar as coisas. Separar os públicos. E os canais. E os canais. Demorou. Demorou. Eu acho que... Eu cheguei a construir dois... Eu tenho um outro canal. Que é só de música. Que é Moussa só. Sim. Que é a mesma voz. É a mesma pessoa. Tem muita coisa parecida com o Moussa Humano. Só que é um lado mais... Mais pessoal, assim. Inclusive, tipo, eu lancei já algumas coisas lá. Já tem bastante. Já tem quase um milhão já o canal lá. O pessoal gosta. Vou lançar mais música esse ano. Lancei um álbum também. Ano passado? Lancei o álbum... Ah, foi quando eu vim aqui no Flow. Sim. Divulgar o álbum. Que o álbum falava justamente da dupla personagem. Verdade. Que falava das duas coisas. Você foi lá no The Noite também. Isso. Ele cantou essa música. E eu fui lá de Moussa Humano. É verdade. É, então. Aí ele falava sobre essa crise. Porque realmente foi uma crise de identidade. Foi tipo assim... Eu preciso escolher. Mas eu não quero escolher. É tudo eu, caramba. Eu não quero escolher. Sim. Tipo, tu não quer ser a Cris stand-up e a Cris podcaster. Sabe? É a mesma pessoa. Eu vou fazer tudo. Só que são... Você tem que entender que são coisas... São públicos diferentes. São produtos diferentes. São comportamentos diferentes. O que eu entrego é totalmente diferente. Mas as pessoas, elas têm dificuldade de entender. Sim. É a mesma coisa com a parada das minhas imitações. Isso. Imita. A pessoa quer que eu fale com a voz do Google... O tempo inteiro. O dia inteiro. Dá bom dia aí com a voz do Google. Não, cara. E no começo? O pessoal achou que ia fazer o podcast com a voz do Google? Sim. Acharam que eu tinha que brincar com a voz do Cebolinha, com a voz do Google. Tipo, eu amo as imitações, mas eu não sou isso. Não tem nada a ver eu colocar isso. A não ser que alguém venha aqui e peça, né? Mas tu chegou a brisar, tipo... Eu nunca mais vou fazer vozes porque vão achar que eu sou só isso. Ah, eu já cheguei a brisar. Tipo, vou parar de postar esse conteúdo. E eu dei uma bela reduzida. Mas depois eu pensei, eu vou fazer tudo, mano. É. Eu vou fazer tudo. Se eu tiver que fazer uma imitação, vou fazer. Se eu quiser postar vídeo cozinhando, vou postar. Se eu quiser lançar meu trampo como artista da música. Qualquer coisa. Vou lançar. E se eu quiser ter um podcast, vou ter e vamos fazendo ali. Mas é louco porque, tipo assim... Quando eu comecei a fazer coisas pra internet... Antes eu já fazia música. A primeira coisa que eu comecei a fazer foi rap. Eu não tinha nem vídeo, era rap. E eu sempre quis fazer música. Tanto que meu conteúdo é música, só que eu misturei com o vídeo. Sim. E aí chegou uma época do canal. O canal tava indo bem, eu tava ganhando dinheiro. Porque eu trabalhava na TV, né? Eu fazia vinheta de programa. Fazia essas animações. Mapa do tempo. Você fazia isso? Aham. Motion design, né? Fazia essas coisas. Eu trabalhava numa repetidora da Globo lá em Floripa. Fiquei quatro anos trabalhando com isso. E... E aí o canal começou a dar certo. Eu pensei... Caramba, agora chegou o que eu sempre quis. Que é fazer música. Eu vou começar a fazer. Aí comecei a lançar umas músicas românticas. Você levou o emprego junto até... Me veio. Até era certo. Eu ganhava mil e pouco na TV. Com faculdade. Eu sou formado em comunicação. Que massa. Não sabia. Aham. E... E aí... Fiquei lá. Ganhava mil e pouco. Eu disse, ó. Quando eu ganhar dois mil no YouTube, eu vou sair. E era dois mil dividido ainda com o metaleiro que fazia comigo. É mil pra ele, mil pra mim. Vou sair. Aí ganhei e saí. Foda-se. E aí comecei a fazer o vídeo pra valer, assim. Ó, a Tata participa de tudo, né? Desde o começo. Não sei se você já viu... Você já viu o vídeo da Peppa Pig? Sim. Batalha com a Peppa Pig? É um dos mais famosos. É a Tata que faz a voz e ela fez a letra também. Você que é a Peppa Pig da batalha? Ela que faz as bandanas? Ela que faz a Peppa Pig? Que mais que a Tata tá fazendo? Ela veio ao flow já? Ela que deu o nome do muçulmano? Ela que deu o nome do muçulmano? Caramba! Tá boa. Tá boa.